Salve, salve, família Palmeiras! Como vocês estão, rapaziada? Vocês estão bons? Estão bons mesmo? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, tô na área, se derrubar é pênalti. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Palmeiras, tem uns pontos aí que a gente precisa conversar, e a gente tem também Rony e Abel falando no pós-jogo, isso mesmo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, então é o seguinte, aquele mantra da hora, fortalece no seu like, com a sua inscrição e o seu sininho, pessoal, isso daí é muito importante aqui na casa. E é o seguinte, rapaziada, camisas do Palmeiras, produtos originais, vocês encontram só na Porcolândia, aonde tem os melhores produtos, mais de 2 mil itens, tudo em 10 vezes, parcelado em 10 vezes, pra favorecer vocês. Não se esqueçam do cupom Carta na Rede de 10% de desconto, rapaziada, tamo junto. Pessoal, então é o seguinte, ó, Palmeiras venceu o Atlético, Atlético Paranaense, jogo no Allianz Parque, que saudade de vencer no Allianz, hein, Verdão? Tava demorando, tava demorando. E um jogo aonde a gente viu que o Palmeiras jogou bem, mas também ao mesmo tempo sofreu um pouco, né? O Palmeiras chegou a sofrer. Por questão principalmente, cara, do nosso ataque, tá muito claro que a gente precisa de um jogador, a gente precisa de um atacante. Palmeiras tem William Bigode, Bigode que, pelo amor de Deus, parece fraldinha jogando de tanto gol que perde. Depois entra o número 2, né, que é o nota 2, que é o Deivinho, nota 2, fraquíssimo. E o Luiz Adriano é reserva do reserva, olha que absurdo, gente. E a gente viu ali o ataque do Palmeiras, aquela coisa mais do mesmo. Palmeiras criou, mas Palmeiras não conseguia finalizar com força, cara, não conseguia. Uns pontos que eu acho muito interessante da gente falar dessa partida, o voado, o árbitro da partida horrível, horrível mesmo. O cara, cara, essa marcação aí que eles estão utilizando hoje pra impedimento, pra VAR, pra muitos lances, o lance eles deixam seguir pra depois apitar. O cara, ele pode estar 4 metros impedido, 4, 5 metros, deixa o lance seguir, o cara marcar o gol, o lance pode acontecer, pode acontecer uma lesão também, pra depois levantar o pau da bandeirinha e falar, ó, tá impedido. Cara, eu não entendo isso. Já pegou o cara na banheira, já levanta e marca logo, ó, tá impedido, acabou. Só que não, eles colocam de uma forma que deixa isso continuar e prejudica, cara. Pode, é o que nem eu falei, pode acontecer uma lesão ali de alguém dar um carrinho, o cara tá correndo atrás da bola, o cara tá pegando a saída do goleiro, o atacante, o centroavante e se lesionar. É, é um, cara, eu não entendo dessa regra, não faz sentido isso. É um absurdo, é um absurdo mesmo. Alguém precisa mexer nisso daí e falar, ó, deu impedimento, já é porque eles querem tudo deixar o lance correr. Só que é o seguinte, na dúvida deixa o lance correr e olha no VAR, depois ele sinaliza. Agora o cara tá impedido, tá na banheira, deixa o cara correr, cansar, finalizar e tudo pode acontecer depois. Ai gente, que bobeira isso, eu acho um absurdo. Então isso daí aconteceu duas vezes ontem na partida, hein. E assim, melhor dizendo, né, gol do Luan, do nosso zagueiro, que é muito questionado, o Luan que desabafou na hora da comemoração, merecia esse gol, apesar de tudo, apesar que eu tenho minha opinião formada sobre ele, eu acho ele fralda pesada, mas marcou o gol, resolveu, ajudou, parabéns, é isso que importa. Vamos falar quando vai bem também, tá? Luan que eu acho que vem de muitas falhas, muitas falhas mesmo, mas ontem conseguiu, ó, mandou bem, mandou bem e o Atlético não é um clube fácil não, gente. Não é um time baba do jeito que o pessoal tá falando, do jeito que o pessoal acha, é um time difícil. Bom, vamos falar sobre o nosso ataque, eu acho que é o assunto principal desse vídeo, o ataque do Palmeiras cheio de problemas, cara, cheio de problemas. O Palmeiras precisa de um centro-avante, ó, a janela europeia tá fechando, é capaz que não chegue ninguém. Ontem eu trouxe o vídeo do Cavani, a galera ficou louca, eu falei, gente, calma aí, é uma opção, tão ventilando o cara, muita gente falando. Então isso daí a gente precisa conversar. Eu trouxe possibilidades que eu imagino que daria pra rolar isso, que daria pra fazer nessa movimentação aí do mercado. Tenta o cara, a gente precisa de um centro-avante, gente. A gente não pode ter um cara que pega a bola, igual o William Bigode, cara, e meteu quase sem goleiro. Meteu pra cima, dribla o goleiro e erra, gente, não dá. Senhor Veiga jogou muito bem, critico sempre, mas ontem foi bem. Eu não entendi muito bem pra substituição dele, tá? Eu acho que o Abel, ele errou nessa substituição, nas outras eu acho que ele acertou. Então, em questão disso tudo bem. Uma ou outra ele vai errar, gente, entra cinco, sai cinco. É muito jogador. É muita substituição pra uma partida só ainda. Então, a probabilidade de errar também acontece, do mesmo jeito de acertar. Isso daí acontece muito, mas eu não entendi o porquê. Talvez o Veiga tenha tido algum problema, talvez tenha acontecido alguma coisa ali, né? Bom, pós-jogo, né? Bom, aí teve o gol no segundo tempo, um toque do Daverson ainda pro Rony, né? Então, agora, no pós-jogo, acho que é legal a gente já comentar também o que o Rony disse após a partida. Ele falou, ele não comemorou porque era o antigo clube dele, né? Então, faz muito sentido todo aquele respeito que o cara tem, apesar que eu acho que, sabe, não tem que ter tanto isso. Eu acho. Ai, carta, ele tem o respeito, ele tem tudo isso. Gente, ele tá marcando o gol, é o trampo dele. Ele não pode comemorar porque é o ex-clube dele? Para, né, gente? Ninguém é criança aqui, todo mundo entende o trabalho do cara, entende que ele marca o gol e ele vai comemorar, ainda mais o Rony, que tava vindo de uma lesão muito séria, e foi disso que ele falou. Ele disse assim, praticamente isso, ele falou, todo mundo, ninguém sabe da forma que aconteceu a lesão, né? Assim, que ele sofreu com essa lesão, mas, assim, só a família dele, ele sabe o que passaram, porque ele ficou um bom tempo fora se recuperando. Isso daí mexe muito com a cabeça do jogador, né? E acaba prejudicando muito, assim, no potencial dele. Quando ele volta, ele volta totalmente deslocado, totalmente fora de jogo. Então, esse gol é muito importante e ele falou, pena que foi contra o meu ex-clube, né? Mas tudo bem, Rony, desencana, a gente entende, os caras lá entendem também. Se tivesse comemorado, não tem nada disso, né? Contra os caras, é uma grande bobeira. Isso, mas se você pensa desse jeito, a gente respeita também, tá? A gente só sabe, a gente não sabe o que se passa do outro lado, ali do outro lado da tela, que seria com o Rony. Então, o Rony, feliz pra caramba que voltou a marcar, eu também fiquei muito feliz. Partida boa do Sr. Dudu, partida boa, correu pra tudo que é lado, procurou fazer o que deu, sofreu muitas faltas, Dudu carrega o time, Dudu voltou a jogar bem. Eu espero que a gente não volte a ter aquela Dudu dependência que a gente tinha, é muito estranho isso, né? Mas espero que não volte. E também, gente, o Gabriel Verão, pelo amor de Deus, não tá dando. Não tá dando, tá muito difícil com o Gabriel Verão. Então, vamos pensar assim, torcer, o Gabriel Verão melhorar, Dudu se achar, mas ainda na partida, o Rony voltou. Cara, marcou o gol, é nota 8. 8, 9, marcou o gol, é isso. Luan, Luanel Messi também marcou o gol, 8, 9, mandou bem, né? Um errou o outro, aquela coisa que não comprometeu. O Palmeiras sofreu, hein? O Palmeiras sofreu, precisa melhorar esse sistema defensivo, tá, Abel? E o Abel falou, após a partida, que ele ficou muito tranquilo da forma que o Palmeiras trabalhou o jogo, o Palmeiras teve calma, o Palmeiras não teve aquela coisa de sofrer da forma que sofreu, tá? Daquela forma que sofria antes. Então, isso daí acabou ajudando muito o Verdão. Beleza, Abel. É isso que é importante. Reconheceu também os jogadores, reconheceu também o trabalho dos jogadores e tudo, que participou dessa partida. Palmeiras teve a tranquilidade de, realmente, fez o gol, tomou o empate e foi buscar o gol. Era isso que a gente esperava e, cara, querendo ou não, o Davidson ajudou ali, né? Fez o famoso pivô mesmo, pegou a bola, andou com ela e abriu, né? Quase um pivô, vamos falar a verdade. Quase um pivô, mas fez o que o Seu Travante tem que fazer também, que não é só perder gol, que é no caso dele, mas também organizou uma jogada e deu certo. É a hora que o Davidson, cara, pra dominar uma bola e dar um passe, o negócio foi bom, viu? Porque ele erra muito isso. Beleza, família? Pessoal, fortalece com o seu like, a sua inscrição, o seu sininho. Se você não é inscrito no canal, pense em ser inscrito pra você aí receber todas as notícias do Palmeiras, as principais notícias. Beleza? Fica com Deus. Um grande abraço. Avante palestra, mas tarde retornamos com informações. Avante e falow!